Tchá tchá tchá! Olha só nesse momento especial aqui, né, da organza. Tô aqui com a Daniela. E aí, Daniela? Tchá tchá tchá! Bom demais! É hoje! É hoje o quê? Hoje é o dia! Ah, não. O que você tá falando, Daniela? Me conta, que eu tô curioso. Vamos voltar a fita há 15 dias atrás? O que foi que aconteceu há 15 dias atrás? Explica pro pessoal de casa e pra mim também. Um desafio feito para alguém chamado Sérgio, aqui no Fique Por Dentro, quem que tá lembrando? Você topou o desafio na frente das câmeras. Olha, eu tô suando aqui. E agora que o bicho vai pegar. Por quê? Você vai fazer de novo? Um outro desafio? Não, vai ser conferência daquele desafio. Ah, é? Você aceitou o desafio. Você tomou o chá da horta? Tomei. Tomei. Gente, eu vou contar um negócio. Eu não sei como é que eu tô de medida, não. Mas eu tomei o chá. Tô me sentindo bem. Alimentação é engraçado. A alimentação, ela vai... Você vai diminuir nela no automático. E eu tô me sentindo bem. Tô me sentindo melhor. Gente, eu tô até bom mais pra coisar. Eu tô tranquilo, viu? Que coisa boa esse remédio, esse chá. Não é remédio, é um chá, né? Não, não é remédio. Esse é um chá. Suplemento. É um suplemento. Remodeli. Remodeli. Que reforça, ele é um reforço pro chá da horta. Pro dia a dia. Pro dia a dia. Por quê? Porque o remodeli, conforme a gente já tinha falado naquele programa, ele vai tá promovendo aquela sensação de saciedade. Então a sua fome, aquele apetite louco, vai diminuir. Ah, e me conta um negócio aqui. Pode mais, tá? Aqui tem gente já ligando no estúdio aqui, já pra adquirir o produto. Mas me fala um negócio aqui. Se eu tomar só o chá, não adianta. Eu tenho que ter o... Não. Resolve sim. O chá também faz o efeito. Você lembra da gente falar? Os efeitos do chá? Termogênico. E um efeito muito legal de estar diminuindo a ansiedade. Então aquelas pessoas que têm muita compulsão, são muito ansiosos. Então pessoas muito ansiosas tendem a comer mais, ter mais compulsão por doce. Então a polpa de maracujá que tem no chá, ele vai diminuir essa ansiedade que a pessoa tem, essa compulsão alimentar. E a sensação que ele fica muito, né? Exatamente. Efeito desintoxicante do organismo, porque se o seu intestino não funciona legal, nada vai bem no seu organismo. Será que meu coxinho... Vamos ver! Toquem os tambores! Antes de você medir... Maracujá, mostra o antes pra mim aí. Aí eu tenho que soltar, né? É normal. Nossa, mementa, não dá outra fita. Não, o que é isso aí? Essa fita sua tá estragada. Tá sem óculos. Tá sem óculos? Atenção. Cento e... Cento e dez. Cento e dez. Cento e dez. É, porque é na pontinha aqui, não é? Exatamente. Cento e dez significa o quê? É muito ou é pouco? Ah! Né? Se não tiver perdido nada, eu tô despedido, o Sérgio, o programa dele acabou. Acabou! Vamos pedir então! Ai, não deu aí! Exatamente. Acabou! Mas eu tô muito segura. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vou fazer exercício pra pegar um pouquinho mais de cima. Não vale. Não vale. A Deus do tarde até agora. Tchan, 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 tchan. Nossa senhora! Tô suando, menino. Tchan, 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 tchan. Meu Deus do céu! Toquem os tambores! Meu Deus! Jesus! Gente, não dá pra acreditar. O quê? Quanto que tá aqui, Sérgio? Cento e dois! Quanto que tá aí, Sérgio? Não, eu já acredito no trem desse. Dá um... Vê se tem jeito de mostrar aqui. Esse numerinho aqui. Eu vou até aí. Viu? Quanto que tá? Cento e dois! Qual que era a medida anterior? Nossa senhora! Cento e onze! Então, palmas para o Sérgio, porque em quinze dias ele perdeu nove centímetros de abdômen. Nossa, isso significa... Em quinze dias você perdeu nove centímetros de abdômen. Sinal que o resultado... Isso é muito bom. Isso é um resultado muito legal. Me fala, você deixou de fazer alguma coisa que você fazia antes? Manteve a sua rotina normal? Normal? Ó, eu... Gente, eu não posso mentir. Eu como normal. Eu como minha picanha. Eu almoço. Minha batatinha frita, né? Eu tomo meu café da manhã normal. O lanche. Só que tá assim, um negócio tão tranquilo que eu tô me sentindo bem com menos. Exatamente isso. Sabe? Tô me sentindo bem com menos. E isso é a realidade. E eu tenho que passar isso pra vocês. E tenho que agradecer primeiramente a Deus. Depois a Organza, que tem realmente esse produto. Esse chá é sensacional. E a Daniela tá aqui junto e misturado pra tirar qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse produto. Organza Alimentos. Aqui é saudável. Seja você como eu. Cuide de sua saúde com um alimento próprio. Olha só. Isso é natural. Organza Alimentos. Nosso contato tá passando aí. Até a semana que vem. Vou voltar pro estúdio agora. Pode ser? Ligue agora pra pegar o desconto, hein? Ah, tá? Li ga, boa. Li ga, li ga, li ga, li ga. Liha já. Já já já. Bispos é muito bom. BatLike o viro. Vamos lá.